Lucas 21, versículo 20 ao versículo 24 diz assim Mas, quando vir diz Jerusalém cercada de exércitos Sabeia então que é chegada a sua desolação Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes Os que estiverem no meio da cidade, saiam E os que estiverem nos campos, não entrem nela Porque dias de vingança são estes Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias Ou das que amamentarem naqueles dias Porque haverá grande aflição na terra E ira sobre este povo Ninguém diz amém? Vamos orar Pedir ao Senhor que aplique em nós esta palavra Durante a oração, a irmã Lidiane já pode chegar aqui Ela vai ministrar ao Senhor um cântico de gratidão Pela bênção que o Senhor lhe deu E estaremos já refletindo sobre crises deste milênio Próxima semana a gente inicia a campanha Sete passos para a vitória Pai amado Nós oramos a Ti Muito gratos Por Tua bondade Suplicando o Senhor por estes pedidos de oração Que chegaram até nós Por aqueles que não chegaram Atenta Senhor Contempla Por graça Supre Resolve Abre a porta Cura Desmonta toda a orquestração do diabo Contra vidas Contra famílias Contra a Tua igreja Estende o manto da Tua presença Sobre cada pessoa aqui presente Representada E opera milagres Em nome de Jesus Amém Meus queridos Nós estamos vivendo tempos Trabalhosos Paulo escreveu acerca disso Na segunda carta a Timóteo Capítulo 3 Quando ele disse Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos Difíceis Trabalhosos Em algumas versões Neste texto que nós lemos De Lucas capítulo 21 Versículo 20 Ao versículo 24 Jesus traz para nós Um retrato histórico Em relação a Israel E um retrato escatológico Apontando para a igreja Dos nossos dias Historicamente Esta expressão Quando vir de Jerusalém Cercada de exércitos Sabei que é chegada A sua desolação Esta expressão de Jesus Aplica-se diretamente Ao ano 70 Da era cristã Quando Tito General de Roma Sitiou Jerusalém E a invadiu Quando o mestre diz Ai das grávidas Das que amamentarem Ele estava frisando Da crueldade de Roma E dos seus soldados Porque a história Porque a história revela Que as mulheres grávidas Tiveram seu ventre aberto O feto retirado E um gato vivo Ou cachorro Colocado dentro E costurado Quando Jesus frisa Ai das que amamentam É porque historicamente Roma jogavam as crianças Para cima E colocavam a lança Embaixo Para traspassá-las Tamanha a crueldade Da invasão De Tito de Roma Nos anos 70 Quando Jesus Estava caminhando Rumo ao Gólgota Lembram que ele para Olha para as mulheres Que choravam Atrás dele E diz assim Filhas de Jerusalém Não chorai por mim Chorai antes Por vós mesmas E pelos vossos filhos Ele estava referindo-se A este fato Que aconteceria Posteriormente Com a invasão De Roma Quando Israel Foi completamente Desolado Destruído A história Chega a dizer Que alguns Pais Cozeram Seus próprios Filhos Mortos E os comeram E os comeram Afim de permanecerem Vivos Na esperança De lutarem Para retomarem A sua terra E os seus valores Nacionais Do ponto Do ponto de vista Escatológico Entretanto Este texto Refere-se Aos dias Que a igreja Vive De desolação De cerco Do ponto de vista Político Econômico Bélico Israel está cercado De interesses Internacionais As nações Do mundo Apontam Para Israel Há um interesse Extraordinário Por parte Dos inimigos De esmagar A nação E até Alguns amigos Já se manifestam Mais omissos No seu papel Histórico De defensores Da nação Descendente De Abraão Entretanto Vamos trazer Para nós Este texto E entendermos Que Jesus Relata Que os dias Que nós Estamos vivendo São tão Críticos Que ele chega A frisar No versículo 25 Homens Desmaiarão Versículo 26 De terror Por causa Da expectação Das coisas Que sobrevirão Ao mundo Nós vamos falar Sobre crises Deste milênio E você vai perceber Que nós estamos Num mundo Que causa Ou que pelo menos Deve causar Preocupação Inquietação E um ardor Em nossa alma Por uma Reação De Deus Nos nossos dias É óbvio Que nós Estamos Às margens Do arrebatamento Da igreja Estamos Na iminência Do retorno De Jesus Para buscar A sua noiva O que é isso Pastor? Preste atenção Numa coisa A Bíblia Fala Da vinda De Jesus Para buscar O seu povo Oito Vezes Mais Do que fala Da sua Primeira Vinda Para morrer Por um povo Se a sua Primeira Vinda É tão Certa Quanto Comprovada Historicamente E a Bíblia Fala Da sua Segunda Vinda Oito Vezes Mais Do que Falou Da primeira É certo Que ele Voltará E é confirmado Pelo menos Oito Vezes Mais Que ele Vai Voltar Para buscar A sua Igreja Em João Capítulo Quatorze Versículo Um Ao versículo De número Cinco Ele diz Assim Não se turbe O vosso Coração Crede Em Deus Crede Também Em mim Diz Ele Na casa De meu Pai Há Muitas Moradas Se não Fosse Assim Eu Volo Teria Dito Vou Preparar Vos Lugar E quando Eu For E vos Preparar Lugar Virei Outra Vez E vos Levarei Para A mim Mesmo Para Que onde Eu Estiver Estejais Vós Também No versículo Dezoito Ele diz Assim Não Vos Deixarei Órfãos Voltarei Para Vós O apóstolo Paulo Percebeu Uma Inquietação Na igreja De Tessalônica Cada Vez Que um Crente Em Cristo Morria A igreja Entrava Em Colapso Em Angústia Aí Paulo Escreve A primeira Carta No capítulo 4 Versículo 13 A 18 E diz Assim Não Quero Irmãos Que Sejais Ignorantes Acerca Daqueles Que Já Dormem Que Já Morreram Porque Se Cremos Que Cristo Ressuscitou Dentre os Mortos Também Cremos Que Aqueles Que Desde Agora Dormem No Senhor Ressuscitarão Porque O Mesmo Senhor Descerá Do Céu Com Alarindo Com Voz De Arcanjo E Com A Trombeta De Deus E Os Que Morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois Nós Que Estivermos Vivos Seremos Arrebatados Ao Encontro Do Senhor Nos Ares Juntamente Com Eles E Assim Estaremos Para Sempre Com 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 O Senhor Dá Uma Olhada No Irmão Do Seu Lado E Diz Para Ele Assim Eu Quero Ver Você Lá Tá Agora Anote Uma Coisa Cantares De Salomão Salomão Embora E E Ele Ele Se Afastou De Deus Já Entendeu A Mensagem Né Amém Na Verdade Salomão Amou A Uma Mulher A Quem A Bíblia Não Dá Nome Chama A De Tsunamita Cantares Foi Escrito Para Tsunamita Ela Compõe Salomão Compõe E No Capítulo 5 De Cantares Há Uma Espécie De Briga Conjugal Salomão E A Tsunamita Estremeceram E Ao Que Tudo Indica Salomão Saiu E Bateu A Porta E Foi Para Rua E De Deixou Para Voltar Tarde Aplicando Para A Igreja Quando Salomão Chega Em Casa A Noiva Diz Assim No Capítulo 5 Versículo 2 Eu Dormia Mas O Meu Coração Velava Eis A Voz Do Meu Amado Que Bate A Porta E Diz Abre Me Pomba Minha Minha Irmã Imaculada Minha Já Tirei A Minha Túnica E Não Tornarei A Vestir Já Descalcei Os Meus Pés E Não Tornarei A Calçá-los Parece Que Estava Chovendo E Ela Deixou Ele Na Chuva Não Bateu A Pote Foi Para Rua Fica Na Chuva Ele Diz Assim Os Meus Cabelos Estão Molhados Com A Garoa Da Madrugada Como Ela Demorou A Abri A Porta Ainda Estava Meio Que Chateada Ela Diz Assim E O Meu Amado Forçou A Porta E A Porta Sacudiu E O Meu Coração Estremeceu De Amor Por Ele E Ela Diz E Ele Alcançou A Maçaneta Da Porta Para Abri-la E Eu Vi Que Os Seus Dedos Destilavam Mirra Como Ele Não Consegue Abrir A Porta Sai E Ela Diz Eu Me Levantei Para Abrir A Porta E O Meu Amado Já Não Estava Lá E Eu Saí Em Busca Dele Mas Os Guardas Da Noite Versículo 3 E 4 Me Encontraram E Me Espancaram Fala Das Perseguições Pelas Quais A Igreja Passa Lá No Capítulo 8 Versículo 14 Quando Ela Encontra O Amado Ela Diz Assim Vem Depressa Amado Meu Esta Expressão Denota Expressa O Anseio Da Igreja Pela Vinda De Jesus Nós Queremos Que Ele Volte Ou Não Queremos Entretanto O Espancamento Pelo Qual A Tsunamita Passa Na Poesia De Cantares Representam Repito As Crises Pelas Quais Nós Passamos Aqui Enquanto Igreja Vamos Falar De Algumas Delas E Vamos Concluir Falando Sobre Uma Estratégia De Deus Para Sua Igreja Neste Tempo A Primeira Crise Pela Qual Nós Estamos Passando E Que Quero Frisar É Uma Crise Na Natureza Eu Não Sei Se Você Já Percebeu Mas A Natureza Está Em Colapso A Bíblia Diz Em Romanos Capítulo 8 Versículo 22 Assim Toda A Criação Conjuntamente Geme Geme E Está Com Dores De Parto Até Agora Aguardando A Nossa Redenção O que Paulo está Dizendo É Que A Própria Natureza Clama Pelo Tempo Da Redenção Em Que A Igreja Será Glorificada E o Senhor Deus Estabelecerá Novos Céus E Nova Terra No Profeta Oséias Capítulo 4 O Senhor Diz Assim A Natureza Geme E Os Peixes Morrem E As Ervas Secam E Até Os Animais Do Campo Perecem Porque Prevalece Na Terra O Perjurar O Mentir O Roubar A Violência Sobre Violência Por Isto A Terra Lamenta Jesus Prevendo Isso Em Lucas 21 25 Disse Assim E haverá Sinais No Sol No Último Século A Temperatura Da Terra Aumentou A Cerca De 3 Ou 4 Graus Chove Quando Não Se Espera Chuva Maremotos Terremotos Furacões E Jesus Diz Sinais Na Lua E Nas Estrelas Na Terra Angústia Das Nações Em Perplexidade Pelo Bramido Do Mar E Das Ondas Basta Lembrar Que As Comunidades Científicas Estão Sempre Anunciando O Descongelamento Da Antártida E O Nível Do Mar Subindo Alguns Anos Atrás A Comunidade Científica Chegou A Anunciar Que Líderes Administradores De Cidades Como Havaí Miami Salvador Rio De Janeiro Cidades Litorâneas Nos Próximos 40 Anos Se Continuar Na Proporção Que Vai Terão Que Construir Cais Porque As Ruas Das Nossas Cidades Vão Ser Banhadas Pelas Águas Oceano Por Causa Continente Do Gelo A Natureza Está Em Crise E Isto Denota Jesus Está Voltando E Se Você Não Consegue Acreditar Na Bíblia Se Você Não Consegue Acreditar Nesse Pastor Acredite Nos Sinais Que A Ciência Está Revelando Como Gritos Da Natureza Revelando Que Jesus Vem E Ele Vem Amém Segundo Lugar Crise Financeira Nós Estamos Vivendo Dias De Um Transtorno Econômico Mundial Antigamente Havia Crises Nos Países De Terceiro Mundo Falava Sem Fome Na África Na América Central No Nordeste Do Brasil Os Estados Unidos Viveram A Maior Crise Dos Últimos Anos Nestes Meses Anteriores Eu Fiquei Estupefato Quando a Comunidade Europeia Anunciou O Investimento De Quase Três Trilhões De Euros Para Acalmar A Economia E O Governo Americano Ao Mesmo Tempo Injetou Quase Um Bilhão De Dólares Porque Nós Estamos Em Meio A Uma Crise Jesus Já Havia Dito Em Mateus 24 6 Haverá Fome E Peste Em Vários Lugares Crise Econômica Não É Mais Privilégio Luxo De Países Pobres Mas Todas As Nações Do Mundo Estão Inseridas Num Só Contexto Ricos Que Se Suicidam Milionários Que Inger Veneno Empresas Que Ofereciam Milhares De Empregos Há Séculos Que Abrem Falência Basta Pensar Na GM Norte Americana Na Chrysler E Outras Grandes Companhias Multinacionais Mas Sabe O que Que Eu Estava Refletindo Agora Tarde É Interessante Que Todas As Vezes Que Deus Quis Remir O Seu Povo Ele Permitiu Algum Tipo De Crise Nas Nações Onde Seu Povo Estava É Só Lembrar De Sodoma E Gomorra Gênesis Capítulo De Número 14 Os Reis Invadem Sodoma Saqueiam Sodoma De Repente Abraão Com 318 Homens Vão Lá Guerreiam Contra Os Cinco Reis Salvam Aló E A sua Família Resgatam Os Bens Que Haviam Sido Saqueados E Interessante É Que Quando O Rei De Sodoma Disse Abraão Leva Toda A riqueza Para Ti Abraão Disse Assim Eu Não Quero Que Digas Que Eu Levei Um Cadastro De Sapato Teu Porque O Senhor Me Abençoará Desde Os Seus Santos Céus Em Daniel Capítulo 11 No Versículo 32 A Bíblia Diz Assim Em Meio A Crise O Povo Do Meu Deus Se Tornará Forte Pastor Me Contou Hoje Uma Ilustração Ele Disse De Um Irmão Que O Senhor Chamou Levou Diante De Uma Grande Rocha E Disse Para Ele Empurra Essa Pedra Duas Vezes Por Dia Você Vai Empurrar Essa Pedra E Ele Empurrava A Pedra Pela Manhã E A Tarde Depois De Alguns Meses Empurrando A Pedra Ele Começou A Reclamar Anos Empurrando A Pedra Porque Deus Continuou Mandando Vai Empurra A Pedra E Um dia Ele Embirrou Com Jeová E Não Vou Empurrar Mais E Ele Olhou Estão Mais Grossos Agora Olha Para As Tuas Pernas Estão Mais Musculosas E O Senhor Falou Com Ele Eu Não Mandei Você Tirar A Pedra Do Lugar Eu Mandei Você Empurrá Eu Não Lhe Disse Que A Pedra Ia Sair Eu Estou Usando A Pedra Para Torná Lo Mais Forte Crises Tem Na Sua Vida Crises Tem Poder Para Achatar Você Crises Tem Poder Para Matar Em Você Mas Elas Tem Também O Poder De Lhe Projetarem Em Direção A Deus Você Decide Que Direção Vai Tomar Então Em Meio A Crise O Povo Do Meu Deus Se Tornará Forte Mas Estamos Numa Crise Financeira Sem Tamanho Governos Maquiam Ou Maquiam Economias Mas Uma Coisa É Certa O Senhor Cuida Daqueles Que São Seus Amém Diga Para o Vizinho Eu Sei Que Deus Cuida De Mim Terceiro Lugar Quero Agilizar Para Encerrar Dentro Do Horário Previsto A Terceira Crise Que Nós Estamos Vivendo É Uma Crise Na Família É Incrível A Estupidez Que Nós Estamos Vivendo Do Ponto De Vista Da Rejeição Aos Valores Morais Familiares Sociais É Preocupante A Situação Dos Nossos Dias E o Pior É Que Está Transbordando E Aquilo Que Era Pecado Vai Assumindo Uma Nova Nomenclatura Para Se Ajustar A Nossa Realidade Aborto Que Antigamente Era Crime Hoje É Opção Direito Sobre O Próprio Corpo Adultério Hoje É Apenas Incompatibilidade Imoralidade Perversão Sexual É Direito De Escolha Esse É O Mundo Que Nós Estamos Vivendo E Jesus Paulo Diz Em Segundo Timóteo 3 Sobrevirão Tempos Trabalhosos Nos Quais Os Homens Serão Amantes De Si Mesmos Ou Seja Importa Minha Satisfação Desobedientes A Pais E Mães Desonestos Detratores Avarentos Invejosos Mentirosos E Aí Paulo Faz Uma Lista Sem Afeição Natural Mais Amantes Dos Prazeres Do Que Amantes De Deus É O Retrato Da Sociedade Que Nós Estamos Vivendo Estamos Em Crise E Só Deus Para Ter Misericórdia De Nós Se Tomarmos A postura De Arrependimento E Conversão Porque Se o Meu Povo Que Se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar E Orar E Buscar A Minha Face E Se Converter Dos Seus Maus Caminhos Eu Eu Os Ouvirei Dos Céus Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Sua Terra Oh Aleluia Há uma Promessa Para Vós Os que Temeis O meu Nome Aleluia Então São Crises Do Milênio Que Nós Estamos Vivendo Diga Comigo Senhor Tem Misericórdia Da Minha Vida Agora Coloque A mão No Ombro Do Seu Lado E Diz Para Deus Senhor Tem Misericórdia Da Vida Do Meu Irmão Aleluia Quarto Lugar Já Vamos Encerrar Estamos Vivendo Crise Na Igreja Na Igreja Para Começar Eu gostaria De Lembrar Que Algumas Pessoas Tem Um Conceito Equivocado De Igreja Para Elas Igreja É Denominação Templo Religiosidade Quanto Do Ponto De Vista Bíblico Igreja É Corpo De Cristo Primeiro Os Coríntios Doze De Doze A Vinte De Resumindo Paulo Diz Nós Somos Muitos Mas Membros De Um Só Corpo Cuja Cabeça É Cristo Quando Ele Escreve Aos Efésios No Capítulo 2 Versículo 20 A 22 Ele Não Diz Que Igreja É Uma Multidão De Pocas Mas A igreja É Um Edifício Cuso Construtor É Deus E Ele Diz Que Esse Edifício É Bem Ajustado Bem Amarrado Para Morada De Deus Em Espírito A Timóteo Paulo Diz Que Igreja É Coluna E Firmeza Da Verdade Então Nós Estamos Vivendo Crise Porque Se Perdeu A Noção Do Que É Igreja E Quando Se Perde A Noção De Igreja Se Disputa Por Ela E Em Nenhum Momento Da Bíblia Jesus Planejou Que A gente Disputasse Para Ver Quem É Melhor Quem É Maior Quem É Mais Fervoroso Quem É Mais Religioso Quem É Mais Santo Quem É Menos Santo Mas A Questão É Honrar A Cristo Em Todo Tempo Em Todo Lugar Acima De Todas As Coisas Porque Nós Fomos Comprados Pelo Seu Precioso Sangue Mas Estamos Vivendo Crise Porque Nos Nossos Dias Há Uma Rejeição A A A A A Doutrina Amamos Aspas O Evangelho Da Massagem Do Ego Amamos O Evangelho Da Conveniência O Evangelho Das Prateleiras Desculpa A Expressão O Evangelho Da Benção Negociada Da Dez Que Deus Te dá Cem E Paulo Diz aos Coríntios Segunda Carta Capítulo 4 Que haveriam Dias Que os Homens Teriam Comissões Dos Ouvidos Elegendo Para si Mesmos Doutores Segundo Seu Próprio Coração E Ouvindo Espíritos Enganadores Estamos Nesses Dias Eu Ouço Aberrações Empregações Estamos Vivendo Dias De Rejeição Da Sã Doutrina Num Nível Tão Escandaloso Que Deus Deixou De Ser Centro O Centro Agora É O Homem O Homem Deixou De Existir Em Função De Deus E Deus Passou A Existir Em Função Do Homem A Maior Parte Das Nossas Pregações São Elevação Do Nosso Próprio Ego São Mensagens Motivacionais E Eu Vou Repetir O Eu Digo Aqui Quase Toda Terça Exija Que Indique Que Deus É Obrigado A Cumprir Ou Jeremias Diz Assim Quem És Tu Caco Para Perguntar Aleio Que Fazes Eu Nasci Há Trinta E Cinco Anos Atrás A Velhice Está Tomando Conta De Mim Os Anos Vão Se Passando Outro Dia Eu Falei Com Deus Jeová Toma Providência Um Dia Desse Eu Brincava De Gude Agora Eu Tenho Cabelo Branco Na Costeleta O Tempo Passa Para mim Deus Permanece Sem Alteração Deus Não Tem Ruga Os Cabelos Não Embranquecem Ele Não Sofre De Reumatismo Osteoporose Deus Não Tem Problema De Artrose Deus É Deus Permanece No Seu Lugar Ele É Deus Como é que eu vou reclamar dele Brigar com ele Questioná-lo Exigir dele Ora O O Homem Não É Centro O Homem Foi Criado Para O Louvor Da Glória Daquele Que Controla Todas As Coisas Estamos Estamos Vivendo Crise Na Igreja Porque Embora Membros De um Só Corpo Os Membros Parece-me Que estão Desconjuntados Não Nos Unimos Embora Preguemos O Mesmo Cristo E Aparentemente O Mesmo Evangelho Não Falamos A Mesma Língua Há Uma Torre De Babel Teológica Nos Nossos Dias Disputamos Por Tudo Já falei Com os Irmãos Aqui Um Dia Eu Saindo Do Shopping Encontrei Dois Irmãos No Estacionamento Discutindo Religião E Eles Estavam Atacando O Dedo No Nariz Um Do Outro E Eu Falei Que O Menino Entra No Carro Vai Ouvir Som Que O Pai Vai Desmanchar Um Ninho E Eu Fui Mal Educado Demais Naquele Dia Ninguém Aprenda Por Favor Encostei No Carro Alado E Fiquei Ouvindo A Conversa Alheia Sem Pedir Licença Coisa Feia E O Irmão Ficou Chateado Com A Minha Foto De Educação Virou Para No Tom Que Ele Estava Gritando Com Outro Ele Falou Põe Não Senhor Podemos Ajudar Em Alguma Coisa Pode É Que Eu Vi Vocês Discutindo Religião E Eu Achei Legal Não Disse Meu Nome Não Perguntei O Deles Nem Na Chegada Nem Na Saída Gostei Demais Porque Vocês Estão Discutindo Um Assunto Predestinação E Livre Arbítrio Os Seminaristas Que Vocês Estão Discutindo Um Assunto Que Começou A Ser Debatido Há 500 Anos Atrás Na Reforma Protestante Teólogos Do Mundo Inteiro Que Falam Leem Escrevem Grego Hebraico Latim E Aramaico Discutem Isto Há 500 Anos Noites Inteiras Nos Maiores Seminários Do Mundo E Não Conseguiram Resolver E Vocês Querem Resolver Em Dez Minutos No Estacionamento De Um Shopping Eu Tenho Que Admirar Vocês Isso Só Prova O Quanto A Gente Perde Tempo Com Coisas Banais Enquanto Satanistas Membros Da Magia Negra Cercam A Nossa Cidade Numa Só Noite Para Oferecerem Despachos Aos Demônios Entregando A Nossa Cidade Na Mão De Satanás E A Gente Fica Brigando Para Saber Que Igreja Melhor Que Placa Mais Bonita Que Fachada Melhor Quem É Mais Pentecostal Quem É Mais Tradicional Acabra Vamos Acabar Nós Somos A Igreja De Deus A Neiva Do Cordeiro Jesus Conta Conosco Que Pastor Prega Melhor Que Pastor Prega Menos Irmão Pelo Amor De Deus Se O Dar A Cada Um Como Ele Quer E a Bíblia Diz Que Ele Distribui A Cada Um Para Aquilo Que For Útil É Uma Grande Obra Sabe Quem É O Construtor Deus Eu E o Pastor Fulano E o Pastor João E o Pastor Pedro E o Pastor Antônio E o Pastor Manuel E o Pastor Geazi E o Pastor Ágabo E o Pastor Fulano E a Pastora Somos Os Serventes De Deus Cada Um No Seu Posto Oferecendo A Deus Os Materiais Para Que A Obra Seja Feita O Construtor É Deus Paulo Diz Assim Paulo Plantou Apolo Regou Mas Quem Dá O Crescimento É Deus Membros Desconjuntados Crise Na Igreja Estamos Em Crise Na Igreja Por Causa Do Esfriamento Do Amor Onde É Que Está O Amor Cristão Fraternal Queridos Deixa eu dizer uma coisa para vocês para terminar e cumprir minha palavra e encerrar no horário que eu previ Nós estamos vivendo a maior confrontação maligna de todos os tempos Estamos no meio de uma batalha espiritual Que não estamos parando para enxergá-la Presta atenção nisso Satanás não está brincando de esconde esconde com você Ele Ele está batendo para acertar E a pancada é para valer Atividades ocultistas Satânicas Acontecem todos os dias Seres humanos Estão sendo sacrificados Aos demônios Estou falando de coisa séria Eu já disse para os irmãos Já recebi recado aqui algumas vezes De satanistas frequentando o culto de terça-feira invocando demônios durante a reunião Não recebi só uma vez Não recebi algumas Estamos num momento de batalha espiritual O que me alegra É que Jesus não está lutando para vencer A guerra não é para ver se Jesus vence ou se o diabo vence Jesus já venceu na cruz do Calvário A vitória é nossa Pela vitória de Cristo na cruz Agora não podemos ignorar Que o adversário está se utilizando de brechas nossas Para nos fragilizar E se for o caso Para nos derrotar como indivíduos E é o sangue de Jesus Que nos garante vitória Dá para dizer amém Vamos encerrar Último lugar Deus tem uma estratégia para esse tempo Não vou comentar Outro dia a gente fala dela Deus tem uma estratégia para esse tempo E a estratégia de Deus Se divide em três circunstâncias Primeiro Oração E vigilância Ou Deus está lhe convidando Para orar Eu ouço o Espírito Santo Gritando E dizendo Eu quero Meu povo De joelhos Deus está nos convidando Para o clamor Jesus diz assim Entra no teu quarto Fecha A tua porta E ora Ao teu pai Em secreto E ele que te vê em secreto Te recompensará Publicamente Nós não vamos vencer Todos esses embates Se sairmos da oração Dá um toque aí no vizinho E diz para ele Deus está lhe esperando Na oração Segundo ponto da estratégia de Deus A ação Ele nos chama a orar E nos convoca Agimos Efésios 5,14 Diz Desperta Ó tu Que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Tome uma atitude espiritual Diga para Deus Eu não quero ser mais um crente no mundo Eu quero marcar a minha geração Eu quero fazer diferença Terceiro O Senhor está liberando Sobre a sua igreja Fica em pé por favor Quem puder Nós já vamos encerrar O Senhor está liberando Sobre a sua igreja Uma unção Sobrenatural Sem medida Para este tempo É o tempo que Deus está nos Embebendo Nos submergindo Na unção Do seu Espírito Por meio da oração Nós receberemos Uma unção Extraordinária Unção de milagres Unção de conquista Unção de vitória A Bíblia diz assim A unção Quebra O jugo Eu quero lhe convidar Para orar Outro dia a gente fala Sobre essa estratégia de Deus Mas você já sabe O que é Eu não sei como será O seu tempo Daqui por diante Eu já falei isso aqui Diversas vezes E eu não estou brincando Eu estou falando Conversando sério com Deus Eu quero que Deus Faça uma mudança Na nossa cidade Irmãos Com todo respeito As nossas autoridades E oremos por elas A mudança Que eles podem fazer Ou provocar Encabeçar É de caráter Político Social Até determinado Aspecto E ponto E nível Econômico Mas se a mudança Não vier A partir Do espiritual Ela é temporária Eu sei que Deus pode Fazer de nós Tochas Lançadas Em capim seco E é isso Que ele quer fazer Ore comigo Agora E diga Para o senhor Eu preciso Receber A tua unção Pode orar Conversa com Deus Já é a oração Final Depois dessa oração A gente já vai Para casa Deus Oh Aleluia Pai Tem misericórdia De nós Derrama sobre nós Um espírito De graça E de súplica Pai Nós clamamos Uma unção Sobrenatural Sobre a nossa vida Olha os pastores Desta cidade Senhor Os que daqui Saíram para o mundo Cobre-os De graça Toma as famílias Aqui representadas Senhor Toda potestade Do inferno Faz cair Por terra Em nome de Jesus Espíritos Espíritos Que agem No latrocínio Na violência Na perversão Sexual Sejam Desmoronados Na autoridade De Jesus Que a tua igreja Senhor Embora identificada Por diversas placas E denominações Entenda que somos O povo de Deus Pai eu peço Envia Derrama a tua unção Sobre nós Derrama a tua unção Sobre nós O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus